Música Sabe aquela peça que dá estilo e valoriza o visual? É a echarpe. Seja mais pesada ou fininha, nos dias frios, as de pelo ou mais grossas protegem bem. Já no verão, as de tecidos leves são ótimas opções. Essa levinha é um coringa. Dá pra usar de diversas maneiras, é sempre bom ter a tiracolo. Pro nosso inverno aqui de Goiás, que é mais brando, é uma maravilha. Caiu a noite, você joga aqui por cima, ó, e já tá super protegida. Pode usar de diversas maneiras. Pode jogar pra cá, pode enrolar no pescoço, sempre deixa o visual um pouco mais elegante e sem esquentar muito. Olha aqui, essa é uma outra maneira. Quer uma outra dica pra ela ficar soltona e também deixar o visual bem bacana? Você pode deixar aqui pela frente e aí vem com o cinto. Você vai amarrar e o look já vai mudar completamente. Faz quase que uma outra peça. Se colocar por cima de um vestido, fica totalmente diferente. O visual. Com vestido, calça e blusinha pra noite ou dia, a echarpe cabe em qualquer situação. Eu gosto até de falar que a echarpe, ela é uma peça coringa e toda mulher tem que saber o poder do lenço da echarpe. Primeiro porque tem o poder, né? Esse pequeno acessório tem o poder de transformar tudo aquilo que você tem no seu guarda-roupa e conseguir modificar suas peças. E existem, Manuela, inúmeras amarrações que você pode fazer tanto com um lenço, seja uma flor, sabia que dá pra fazer até uma flor, dá pra você usar esse truque do anel e modificar, fazer uma gravatinha. Porque tem muitas mulheres com pescoço curto. Quem tem pescoço curto, não é interessante que amarre o lenço próximo ao pescoço, mas de maneira alguma deixar de usar. E sim, adaptar para o seu tipo de corpo. Como, por exemplo, usando o lenço de uma forma longilínea, que vai até ajudar a alongar tua silhueta. Claro que eu vou aproveitar o estilo da Suelen pra dar dicas de amarrações da echarpe. Olha essa! Você vai pegar, olha, dobrar ao meio a sua echarpe. Na hora que você dobrar ao meio, você vai, olha, pegar um pouquinho na lateral da echarpe. Aí aqui, de acordo com o tamanho do seu quadril e sua cintura, você vai mais pra ponta ou mais pro centro. Você vai passar aqui atrás, ó. E amarrar essa pontinha aqui na frente. Tem mais simples. Então vamos lá. Você dobra ao meio. E depois, mais uma vez. Fazendo assim, ó, uma faixa única, tá vendo? Aí você vai pegar bem no centro e colocar aqui na testa. É isso mesmo, gente. Aqui atrás, você vai cruzar apenas uma vez e trazer pra frente. Ok? Aqui, você vai abrir, olha. E apoiá-la com um bolerinho. O outro lado também. Aí você vai descendo, olha só, essa gola. E aqui vai agitando, como se fosse um bolero. Olha que lindo que fica essa gola. E traz muita elegância pro seu visual, né? Um bolero com essa ponta irregular. Você fica quentinha, com os ombros protegidos. Outra opção é o lenço, que é quadrado e menor. Ele é uma peça quadrada, olha só. E pode ter vários tamanhos, o pequeno, o médio, como esse que eu estou, ou o grande. A eSharp, aqui no Brasil, nós conhecemos como uma peça retangular. E ela pode ser mais leve como essa, pode ser em seda e pode ter franjinhas aqui na ponta ou não. Você pode estar sentindo falta da gente falar da pachimina. A Suelen explica que ela também é uma eSharp, mas feita de pachimina, que é o material mais quente. O modelo é o mesmo. Bom, as opções de estampa, tecido e amarrações são inúmeras. Escolha a sua e esteja sempre prevenida e, claro, elegante.